em uma hora Boa tarde Boa tarde, obrigada Boa tarde pra você que está em casa Obrigada por estar conosco aqui Tudo bem com vocês? Comigo também, muito bem Obrigada a você que está acompanhando a programação da Band Hoje nós estamos chegando e hoje é dia de decisões Olha As aparências enganam Você já se enganou? Olhou pra uma coisa, falou Tenho certeza que é isso, quando você viu não era nada disso Já? Ou você não acredita na sua intuição E fala, mas não, imagina Não era nada disso, quando você vai ver É Será? Olha, não sai daí, acompanha o nosso programa hoje Eu e meus convidados Pode ou não pode? Pode Ô Rafa Rafa, Ravel Mendonça Olha aqui e falei, mas hoje é dia de espelho ou hoje é dia de decisões? Rafa, você está aqui? Que bom Estou fazendo uma visitinha aqui Vem fazer uma visita em decisões Ficou com saudade Se não é Você quer ficar sempre aqui Rafa, Ravel Mendonça, muito obrigada Nicole, quanto tempo? Nicole, cruz e atriz Pois é A última vez que eu estive No seu programa Foi quando eu estava viajando para a Itália Exatamente Você No programa de domingo Oi, faz tempo Fala que faz tanto tempo que eu estou ficando velha Não, faz três meses Há que é o mês passado, seis meses atrás E aí, você voltou a morar no Brasil? Eu morri na Itália um tempo Morei e trabalhei lá, né? Então, assim, foi muito bom Foi bom Mas, assim, a cultura é muito diferente Sabe? Eu amei a Itália Mas eu preferi voltar para o Brasil Mas não... Apesar de estar com uma peça em cartaz, tudo Mas eu não quero, assim, retomar a carreira por enquanto, não Não? Por enquanto você está... É só dando um tempo Ai, está tão bom Eu estou estudando direito Estou amando Ah, é? Bacana Obrigada Posso falar da minha peça? Pode Então, eu vou dirigir a Salete Cantari Uma peça aqui em São Paulo Quero que você vá assistir O nome é Uma Rosa Branca para Salomé E eu estou entrando em cartaz no Rio de Janeiro Com a peça Vem Comigo Que é uma direção do... E fecho direção do Francis Maia A gente vai viajar também Ótimo, parabéns Está com tudo... E está bem, hein? Está bonita Está feliz Muito bem, Doutora Muito obrigada Muito bem Ela que também está comigo pela primeira vez Doutora Lígia Fogos Que prazer Como vai? Tudo bem, Lígia? Olha, a alegria é minha estar aqui Num programa de uma moça como você Que serve de inspiração Para tantas mulheres brasileiras Que querem sempre imitar A sua beleza Imagina, Lígia Você fala assim, eu fico até... Ah, envergonhada É verdade Muito obrigada Muitas chegam... Muitas mulheres chegam na clínica Usando você como ponto de referência Você está brincando, Lígia Verdade Me conta isso É... Eu quero ficar assim... Gente, mas eu estou bem, então, assim? Tá... Olha, a Doutora Lígia Fogos, todos sabem Tá bom? Tudo bem, meu amor? A Doutora Lígia era triste Estamos aqui Participando desse novo formato Legal, sucesso pra você E é isso aí, tá vendo? Você é inspiração Também não só na beleza Mas pelos seus programas fortes Eu assisto muito Eu assisto muito, Adilir Agora, esse que nós vamos fazer aqui hoje Também pega muito Porque nós vamos poder ver As várias facetas das decisões De uma pessoa E as suas consequências Vamos acompanhar Hora de hoje Janela Indiscreta Bom dia, Marcela Oi, bom dia, filho Bom dia, mamãe Tá um dia bonito, não é? Um dia perfeito Pra você se encontrar com o seu editor Olha Por que você não toma um banho Enquanto eu preparo alguma coisa Pra você comer? Tá bom, mãe Eu já vou Bom dia Marcela Uau Aparece, Marcela Aparece, por favor Um segundinho É só o que eu preciso Um segundo Aparece Por favor Israel? Muito bom, Carlos Isto vai ser um sucesso Eu garanto Muito obrigado Olha, mesmo sendo um clichê Pra mim tem sido um prazer Escrever esse romance Que bom Então mande o final Quero mostrar na próxima feira Do livro no mês que vem Ah, eu queria mesmo Falar sobre isso Porque eu tenho andado Meio bloqueado Ultimamente Escuta, Carlos Eu entendo que se trata De um processo criativo Mas Você está nisso Há meses, Carlos Tá, eu sei Eu sei, Israel Mas olha Esse romance Vai ser um best-seller Porque é diferente Dos outros livros Os personagens aqui Adquiriram vida própria E o final Ainda é um grande mistério Pra mim Me disse Ela tá bonita Ah, eu gosto Cada vez mais Você está começando A me preocupar, Carlos Fica quase o dia todo O culpado com ela Será que você não está Apaixonado? Ah, nada disso Não Ninguém se apaixona Por alguém Com quem nunca Sequer trocou uma palavra Não é isso Ela Eu não sei É uma Uma musa Um amor platônico Cuidado O que está fazendo É ilegal O platônico É parente próximo Do proibido E o proibido É muito tentador Não se preocupa Tá tudo sob controle E se ao invés Da gente ficar perdendo Tanto tempo assim Falando da sua vizinha A gente fosse beber Alguma coisa, Carlos Ah, não Obrigado, Eduardo O mais importante Pra mim nesse momento É acabar de escrever O romance E eu preciso aproveitar Porque a minha musa Tá me esperando Oi, Carlos Como vai? Madalena? O que tá fazendo aqui? Ai, filho É só isso Que você consegue dizer Pra ela? Não Não, não Olha, me desculpa Madalena Eu não Não imaginava Ver você de novo Por aqui Quando foi que chegou? Ontem Ela foi transferida Pra cá Aham Bom, eu vou indo Acho que vocês Tem muita coisa Pra conversar Como ela é linda Não é mesmo, filho? Eu vou deixar o café E as rosquinhas Aqui pra vocês Bom, e aí? Como vai? Muito bem Muito feliz Te trouxe um presente Ai, Madalena Tenho pensado muito Em você, Carlos Madalena A gente Já tentou, né? Então não tem por que Tentar de novo Além disso Eu já tô com outra pessoa Então É melhor sermos bons amigos Como assim? Amo outra pessoa Que nem conhece? Dá pra se apaixonar Só por uma imagem? Dá? Pode, pode acontecer Esse episódio Está baseado No belíssimo filme De Alfred Hitchcock Com Grace Kelly E James Stewart É Um clássico do cinema Quem não assistiu Vale a pena ver Mas você, Elidia Elidia Que mexe com a beleza Você acha que As pessoas se apaixonam Por uma Figura Uma imagem